Sempre que eu vinha aqui pra roça, pra terra onde eu nasci, casa do meu pai e da minha mãe, eu tinha uma dificuldade imensa com duas coisas. A primeira delas era a internet. Nossa, a internet era horrível, meu parceiro. Então o que eu resolvi fazer? Resolvi comprar uma internet da Starlink. E o segundo problema era o computador. A minha mãe é professora e o computador que ela tinha era horrível. No vídeo de hoje eu vou falar pra vocês um pouquinho sobre, primeiro, internet de qualidade pra zona rural, e segundo, pra um computador bacana que você queira ter aí na sua residência, na sua casa, na sua fazenda, pra montar um escritório pra você trabalhar de onde você estiver. Quer saber como fazer isso? Então fica ligado nesse vídeo aqui. E aí pessoal, como é que é? Tudo tranquilo com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje a gente tá em um ambiente completamente diferente. Já tem uma sequência de vídeos que a gente tá fazendo aqui em ambiente diferente. Dessa vez, pra falar com vocês um pouquinho sobre uma máquina que a gente montou aqui pra minha mãe. Ela tá aqui uma máquina meio gamer, né? Porque ela tá com esse teclado mecânico. Mas a ideia da máquina é uma máquina simples pra você trabalhar de qualquer lugar. No caso, esse é um computador simples com 16 GB de memória RAM e tem um Core i5. Com essa configuração, você vai conseguir trabalhar com praticamente tudo que você precisar aí na sua casa. Se você trabalha com escritório, se você é professor, professora, assim como a minha mãe, vai conseguir fazer também planilhas do Google. Você consegue fazer também tranquilamente. Qualquer trabalho, né? Qualquer trabalho de escritório que você precise realizar, essa configuração dessa máquina aqui, com certeza, vai te atender. No caso aqui, a gente tá utilizando mais pra ver YouTube, mas a minha mãe vai utilizar pra trabalhar. E eu também nem tive muito tempo de trabalhar aqui nele, não. Só que, olha só, eu botei aqui o vídeo, a configuração do vídeo, em Full HD. E utilizando a antena da Starlink, nós temos aqui, ó, um vídeo em Full HD rodando numa zona rural, basicamente no final do mundo, meu parceiro. Isso aqui, com nenhuma outra internet via satélite que tem por aí, você não consegue. Você não consegue rodar um vídeo nessa qualidade Full HD, 4K. No caso, com a Starlink, você consegue rodar vídeos em até 4K. A gente instalou ela aqui, na verdade, ela não tá bem instalada. Ela tá colocada ali na caçamba do carro. Só colocamos, ligamos na tomada, plugamos aqui, fizemos a configuração rápida. E ela já entrega pra gente uma velocidade de upload de 150 MB. 150 MB de velocidade de upload em uma antena rural na sua casa. Pra mim, cara, isso é disruptivo. Isso é uma parada que me deixa sair de lá de São Paulo pra vir trabalhar na roça. Então, na minha opinião, pra você que quer montar um escritório aí em um local ermo, um local distante, com certeza vale a pena você ter uma Starlink. Aqui na descrição, eu vou deixar links pra vocês comprarem a Starlink de vocês. Obviamente, em vendedores de confiança, o vendedor que eu comprei, que foi do Mercado Livre. Ok? Na minha opinião, sim. É uma antena que vale muito a pena. A mensalidade dela é em torno de 200 e poucos reais. Vou colocar aqui pra vocês uma imagem, pra vocês terem noção. Não é caro, na minha opinião, pela qualidade que ela entrega. Agora, falando aqui do PCzinho da minha mãe, algumas peças aqui eu consegui com o pessoal da AOC, né? Que é o caso desse teclado. É até um teclado gamer incrível, que é o AGK700 da própria AOC. No caso, a minha mãe não acha que ela vai utilizar muito aqui esses RGB. Mas eu tenho um irmãozinho de 16 anos que, com certeza, vai gostar. Ele vai adorar, na verdade, tentar jogar uns joguinhos. Dá pra rodar uns joguinhos? Dá. Não dá pra jogar jogo muito pesado ou algo nesse sentido. Isso aqui realmente é uma máquina mais pra trabalho. Agora eu vou entrar aqui nas configurações pra vocês entenderem quais são as configurações aqui do computador. Ele tem um Intel Core i5 de 3.2 GHz. Esse processadorzinho, ele já vem aqui com a placa integrada, né? Ele tem uma placa gráfica integrada. Você que vai montar um PC pra essa usabilidade, não há necessidade de você comprar uma placa externa pra ele. Só com um processador desse aqui, você já consegue. Além disso, ele tem 16 GB de memória RAM. E por que a memória RAM é importante? Se você abre muitas planilhas, se você abre muitos documentos, muitas páginas, por exemplo, do Google Chrome, ele vai comendo a memória RAM. O próprio Windows já come bastante memória RAM. Se você tem um computador de 8 GB, é legal. Mas 16 GB é o ideal pra você ter essa usabilidade de escritório mesmo, certo? Mas aí vocês pegam e falam assim, André, eu não sei nada de configuração de computador. Eu não sei montar computador, eu não sei comprar peças. Eu também não sei, pessoal. Eu sou youtuber de tecnologia, mas é de smartphone. Então o que eu fiz pra montar essa máquina? Eu entrei em contrato com o pessoal da Simine Tecnologia, que é uma empresa que eu já trabalho com eles há algum tempo. E falei, ó, eu quero montar um PC de escritório pra minha mãe. Tem como a gente fazer o esquema? Tem como a gente ajeitar aí pra montar um PC bacana? Conversei com eles e eles falaram, ó, André, o PC da sua mãe tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter aquilo, tem que ter aquilo outro. Cheguei lá, peguei o meu PC, trouxe aqui pra casa e ele tá funcionando redondinho. Lembrando que a Simine é uma loja que tem garantia, ela vai te entregar garantia de um ano, ou às vezes até mais, dependendo de qual máquina que você comprar. E eles vão te dar toda a assistência ali, depois que você comprar a sua máquina. Entre em contato com eles, os links vão estar aqui na descrição. Agora, no caso dos periféricos dessa máquina, né, no caso do teclado aqui, mouse e também o monitor, a gente tá utilizando tudo da AOC, certo? A gente tá utilizando tudo da AOC por dois motivos. Primeiro, o pessoal da AOC tinha me cedido esse teclado, que é um teclado Aegon, que é o AGK700, que, cara, é incrível. Além desse teclado, né, que é um teclado gamer, no caso, a minha mãe não vai utilizar ali. Ela não é gamer, né, ela é professora. Mas tem meu irmão de 15 anos aqui, que pode querer jogar um joguinho ou outro. Esse computador vai conseguir rodar um joguinho ou outro, mas não é a ideia principal dele, tá? A ideia principal dele, realmente, é ser uma máquina de trabalho. Então é só vir aqui e apertar um botão, ele já desliga. Mas eu vou deixar aqui na descrição links de outros teclados também, tá? Links de teclados um pouco mais em conta, ou talvez teclados mais simples também, porque, às vezes, você não precisa disso tudo. Além disso, também, a gente comprou um monitorzinho de 21 polegadas da AOC. Por quê, pessoal? Porque a minha mãe estava com um monitor muito pequeno. E esse monitorzinho aqui da AOC é um monitor muito bom, 21 polegadas, FHD, e ele custou nada mais, nada menos do que R$500 no mercado livre. Então, um monitorzinho desse aqui, baratinho, top demais, na minha opinião, né? É um preço bacana. Temos também aqui o Headset Gamer. Nesse caso aqui, quem vai utilizar vai ser meu irmão, né? Que é um headset também da AOC, da Aegon, né? Que é o GH210. Então, ali, ó, pra jogar um joguinho, até mesmo pra minha mãe, né? Ver alguma coisa de vídeo aula ou algo nesse sentido. Realmente, é uma diferença e tanto, digamos assim, né? Você ter um headset top igual esse daqui. Além disso, o pessoal da AOC mandou pra gente também o mouse, que é esse aqui, ó, GM500. Que é um mouse gamer também, né? Mas, obviamente, né? Esse aqui vai estar sobrando aqui pra minha mãe. Mas o meu irmãozinho, que é um moleque meio gamer, ele pode, ali, tentar jogar alguma coisa e editar uns vídeos, talvez, um editor bem leve ou algo nesse sentido. Então, essa daqui é a nossa experiência utilizando a Starlink e montando um escritório pra minha mãe com um PC custo-benefício super bacana. Como eu falei pra vocês, se vocês quiserem montar um PC custo-benefício bacanero, top demais, vai ter link aqui na descrição, contatos do pessoal da Simine Tecnologia. Se você quiser adquirir também a sua Starlink, num preço legal e um comprador de confiança, tem links também aqui na descrição. Se você clicar em um desses dois vídeos, você continua no canal André Felipe. Se você clica ali, ó, na minha carinha, você se inscreve por aqui. É isso aí. Muito obrigado e até a próxima.